Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no colo de tal Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo a morte lembrou-se Do ladrão que ao seu lado estava O amor e o temor a falou-me A um paraíso comigo irás Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Não há estrelas no céu Não há estrelas no céu O céu não é real O céu não é real O céu não é real A CIDADE NO BRASIL